Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Café com a Leão Group. Nosso quadro agora virou um podcast, mas apesar desse formato diferente, o conteúdo é o mesmo, aquela resenha gostosa que vocês já conhecem, com convidados especialíssimos. O nosso entrevistado de hoje é o Alexandre Torres, ex-jogador de futebol profissional, que já passou por grandes clubes, como o Fluminense, o Vasco, onde jogou com o Ricardo Rocha. Seja muito bem-vindo, Alexandre! Obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, com os amigos da Leão Group. Vamos bater um papo, então, sobre a sua trajetória, você que já morou fora do país. Esse é um assunto que a gente gosta de trazer sempre para cá. Conta para a gente como é morar num país tão diferente. Você passou cinco anos no Japão, ali, imerso naquela cultura completamente diferente. Conta para a gente como é que foi viver tudo isso. Então, eu fui para o Japão em 1995. Curiosamente, um mês depois daquele grande terremoto que teve em Côrbia, que foi realmente assustador, né? Para quem nunca tinha vivido essa situação, mas eu fui com fé, né? É um mês antes, todo mundo aí, meus familiares, as pessoas, meus amigos. Caramba, você vai falar, não sei o que, mas agora eu já fiz terremoto. Vamos torcer para que não tenha nenhum outro terremoto, nem tão cedo. Graças a Deus, assim, os cinco anos que eu passei lá, na região que eu estava, é um lugar que dá sempre uma tremidinha, mas nunca teve nenhum evento, assim, mais grave. E tem essa curiosidade, né? Da minha ida ao Japão. Mas, assim, foi uma experiência muito rica, muito bacana. É uma cultura realmente diferente, mas que vale a pena você conhecer. E, para mim, foi muito importante poder viver esse tempo no Japão. Qual cidade que você morou lá? Morei em Nagoya, a quarta maior cidade do Japão. E muito legal, muito bacana. Cidade muito bonita, muito desenvolvida. Ela fica em uma região bem central, então, assim, de trem bala, você consegue chegar praticamente na extremidade sul em três horas, que é a distância mais longa, e a uma hora e cinquenta até forte. Então, foi bem legal para mim essa experiência. Ah, imagino. Mas deve ter sido bastante difícil também se adaptar, né? Aquela realidade completamente diferente da nossa. Principalmente se comunicar, né? Como é que você fazia? Porque hoje tem internet, acho que com a internet fica muito mais fácil, mas nos anos 90 não era assim, né? Não, a mania era um problema seríssimo, porque a conta de telefone nossa era uma coisa assim... Não vou nem comentar para não ficar chato, mas na época, logo assim que eu cheguei no Japão, Então, o meu time chama Nagoya Grampos, ele era um time que não tinha brasileiros. O único brasileiro era eu. O treinador era francês, tinha mais dois jogadores franceses e tinha um jogador que era da Sérvia. Então, assim, eles elegeram a língua inglesa como um idioma para todo mundo se comunicar ali. E você falava inglês? Eu falava aquele inglês bem... Macarrônico. Macarrônico, aquele inglês que a gente aprende na escola, né? Mas o técnico exigiu, né? E todo mundo falava, mas aqui não vai ter privilégio para ninguém. Tinha um tradutor japonês para português? Nas questões, assim, que realmente não tinha jeito, tinha que usar o tradutor japonês. Na imigração, na prefeitura, qualquer assunto que eu tinha que resolver, assim, de... Um pouco mais difícil, ele tinha que me ajudar. Mas no dia a dia no clube, era só inglês. E isso foi bom para mim também, que melhorou muito no inglês. Eu comecei a estudar, comecei a ler livro, a ler jornal em inglês. Isso aí foi muito importante para mim. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma boa... Falar... Eu falo... Eu não sou muito planilhante porque eu sou muito tímido para me expressar, principalmente, em outro idioma. Mas eu leio bem... Não passa sufoco. Não passa sufoco, eu consigo me expressar bem, através da escrita. E se eu tiver que viajar, se eu ficar fora do país, eu consigo me comunicar bem em inglês. Mas isso daí você aprendeu lá, né? Ou você já tinha estudado o idioma aqui no Brasil? Eu já tinha estudado o idioma aqui no Brasil. E o meu pai, que foi jogador de futebol também, né? Acho que ele é um pouco conhecido, Carlos Alberto. Só um pouquinho. Ele jogou no Cosmos, de Nova York. Então, por seis anos nos Estados Unidos, eu ia sempre visitá-lo. E ali, queira ou não queira, por menos que você fique num país estrangeiro, você sempre tenta, né? Fala alguma coisa, aprende alguma coisa, escuta alguma coisa e também tive essa ajudinha para aprender inglês. Mas assim, eu não era fluente. Então, e também você imagine que, pô, um sérgio, um francês falando inglês não é aquela coisa perfeita. Mas foi legal para... Era uma torre de Babel lá. Para aprender. Para aprender bem o idioma. E além do idioma, qual que era, assim, um outro desafio para você lá? Então, acho que as pessoas devem imaginar que a cultura japonesa é bem diferente da nossa. A gente tem um jeito de agir, um jeito de ser, né? No Brasil, é uma coisa mais relaxada. E o japonês é bem formal no cumprimento, na maneira de se relacionar com as pessoas. E, para você ver, uma coisa que, assim, é muito... Que a gente sempre comenta lá em casa, que a gente ficou impactado, né? Principalmente no início com a... No Japão, foi aquela coisa, desde essa época, estou falando de 95, Separar o lixo orgânico, o lixo reciclável. Naquela época já era... Eles já faziam isso aqui no Brasil? Nem se falava, né? É, tanto que a gente... A galera estava jogando pilha no lixo orgânico. A gente não sabia. Aí a gente botava aquele lixo misturado, botava lá e tal. Aí um dia, aviso da prefeitura, lá na nossa porta. Lá, chamamos o tradutor... Só uma pergunta, você morava com quem lá? Morava com a minha família. Foi com esposa e filhos para lá? Com esposa e dois filhos. Tá. E meu terceiro filho, meu caçula, nasceu lá. Ai, que demais. Então, assim, é... Nas fontes, aí tem lixo lá e a prefeitura... Multou? Não, multou não. Eles botavam um aviso lá. Um aviso. E aí chamamos o tradutor, o cara falou, ó, lixo aqui tem que ser separado. Só que mesmo assim, ele explicando, a gente não entendeu direito como é que era. A gente começou a separar, mas lá... Hoje que a gente já separa o lixo aqui, mesmo assim, é diferente. Você tinha que botar o lixo orgânico, sei lá, segunda, quarta, sexta. Lixo só de papel terça, vidro, lata, não sei o que, na quinta. Tinha várias... Caramba, super dividido mesmo. Aí nós entendemos mais ou menos e começamos a fazer isso. Mas aí depois... Não, o papel tem que ser dobrado assim, tem que ser amarrado, não sei o que. Aí o lixo... Tinha várias... Aí, sei lá, depois de um mês a gente conseguiu acertar e... Conseguimos... Isso aí foi uma coisa bem interessante e já faz tanto tempo que... E aqui a gente... E hoje você separa o lixo aqui em casa, aqui no Brasil? Eu separo, mas não daquele jeito. Não daquele jeito. Não daquele jeito ali era... Era realmente que você tinha que... Não adianta, não era só você separar, você tinha que ter o... Como se diz, o saco de lixo tinha que ser específico. Tinha um saco específico para jornal, tinha outro específico para lata e vidro, tinha outro lixo orgânico que você tinha que ir lá comprar, tinha todo um plástico, era bem... Não era fácil, não. Tinha que treinar. Algum outro hábito cultural te causou muita estranheza lá? Não, mas uma coisa assim que a gente hoje aqui está vendo, e isso eu já via desde aquela época lá, é o uso da máscara. Eu sempre chegava assim... Eu ouvi falar isso mesmo. Andava na rua e... Ouvia as pessoas assim de máscara e falava... Por que esse cara está de máscara e aí o tradutor... Não, a gente usou máscara aqui porque quando o cara está gripado, está com alguma coisa, o cara... Não sei, espirrar, ou não quer infectar os outros, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que... Tem a questão dos sapatos também, né? Que você falou. Tirar o sapato dentro de casa. E várias outras coisas que a gente não está acostumado... Eu sempre lembro de uma vez que eu abasteci meu carro no posto, né? Na hora que eu estava saindo do posto, né? Estava entrando uma outra pessoa, eu parei o carro assim e deixei... Passar na frente, né? Aí eu saí com o carro, olhando o retrovisor, o... O rapaz que atendia lá o posto, o cara... Caramba! E assim, eu andei, sei lá, 200 metros, olhando o carro e botava lá, baixado. Então, assim, essas coisas assim surpreendem um pouco a gente, né? Agora, me fala um pouquinho de como que era a sua rotina lá. Enfim, fala também se tem alguma coisa que... Algum erro, alguma coisa que você fez que você faria diferente, se você pudesse voltar no tempo. Então, a minha rotina lá era... Basicamente, o treino lá... Começava um pouco mais tarde, né? Do que aqui no Brasil. Então, assim, eu levava meus filhos no colégio, né? Todo mundo tomava o Capitão da Manhã junto. Eu saía pra levar meus filhos no colégio. De lá eu ia pro treino. Depois... O treino ali... Eu ia pra casa, almoçava. Eu ia buscar meus filhos no colégio. E a rotina era bem... Eu acredito, parece um pouco com a cultura americana, né? Família reunida. Aí, pelo mundo que eu vejo aí na televisão, nos filmes, né? O pai ou a mãe sai pra levar os filhos no colégio. Eles estudavam no colégio internacional. Que tinha a metodologia americana, né? Você falava o idioma em inglês no colégio. E a gente tinha bem essa... Se guia um pouco a... Acho que o japonês também, alguns... Se guia um pouco a cultura americanizada, né? Isso, né? A família junta no café da manhã, leva pra escola, depois vai buscar. E a minha rotina ficou assim. Que eu, no fundo, eu gostava. A família tava sempre junta, tava sempre ali... Assistindo um programa de televisão junto. Que é coisa que aqui no Brasil a gente não costuma fazer mais, né? Então, lá... É lógico, o calendário aqui é muito mais apertado... Do que o de lá. E outra... Quando tu vai jogar lá no Ceará, né? Duas horas antes de ter que ir pro aeroporto. Um voo de três horas. Depois... Não tem lá, não. Você sai de manhã, pega o trem em bala, vai lá, joga... É mais rápido. No país menor, né? Você cobre as distâncias, né? Mais rápido. Então, assim, você tem muito mais tempo pra ficar com a família. Você tem menos jogos também, menos viagens. Então, é... Isso você tem uma... Você tem essa facilidade. Lá também, é... Eu acho que... Por ser um pouco mais organizado... Pô, a família vai... Aqui... Minha família pouco ia assistir os jogos. Porque... É difícil. Não tem estacionamento no Maracanã pra todo mundo. Pô... É difícil você conseguir... Que a tua família se desloque pro estádio. E ter lugar no estádio legal. Lá, não. Era um pouco mais... Um pouco, não. O Japão, é... Bem mais organizado. Vou falar uma coisa pra vocês que eu mesmo não acreditava. Eu fiquei, assim, uns seis meses... Caramba! Como é que isso é possível? Eu não sei por quê. Acho que... Eles botavam horário do jogo. Sete e três. Eu até perguntava... Sete e três. Por que sete e três? Não é sete horas, sete e cinco... Não. Sete e três. Sete e três com essa vida. Impressionante. Cinco anos que eu tive lá. Nunca começou o jogo sério. É uma coisa, assim... Bizarra, né? Pra nós. Qual foi a coisa mais legal que você aprendeu lá? Ah, eu acho que... Isso aí. As pessoas, elas são... Mais respeitosas, né? São mais... Respeito. Sim. É, muito respeito. Os caras são... Outra educação. É outro... É. É outro nível. Pô... Uma coisa lá que, assim... Eu... Assim, eu tive uma... No último ano que eu tava lá... O meu time foi campeão. E o... Mas eu não renovei o contrato, eu... Eu... É. Tive uma nego... Negociação lá e eu preferia voltar pro... Pro Vasco. Assim... Fiquei cinco anos, foi legal e tal. Saí de lá... Com... Campeão. Pô... No dia seguinte, quando eu... Assim... Dois dias depois, eu vim embora. Porque o Vasco, a gente tem uma competição aqui. Eu tinha que estar aqui. Eu não dava tempo de fazer mais nada. Minha família já tinha vindo. Aí... Imbora. Eu... Fiz a mesma coisa que sempre fazia. Tinha uma pessoa lá do clube que me levava, né? Do aeroporto. O cara foi lá me buscar e era do aeroporto. Cara, quando eu cheguei no aeroporto, o presidente do clube tinha uns sete jogadores lá, cara. Os caras foram lá se discutir de mim. Que legal. Isso é uma coisa... Impressionante, porque... Ah, esse cara tá indo embora. Ele não quis ficar aqui, né? Aham. Mas não foi esse o pensamento. Caraca. Isso é uma coisa... Que maneiro. Mostrou uma... Um respeito, né? Uhum. Me deu até uma... Pô, caramba. Como assim... Pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque os caras... Né? Aham. Mas... A minha não tinha mais conta. Mas foi muito... Assim... Significativa, né? Pra mim, né? Essa demonstração de respeito, né? Com certeza. Com certeza. Que queridos. E vem cá. Tu aprendeu a falar japonês? Nossa! O que que você falou? O que que você falou? Um pouquinho. Pela coreografia aqui? Pelo gestual? Pelo gestual? Caramba. Entendi. Você consegue entender quando você ouve? Sabe o que que a galera tá falando? Coisas assim do dia a dia dá bacana entender bastante. Que bacana, cara. E que dica que você daria... Dicas, né? Que você daria pros meninos que jogam futebol e... E pretendem morar fora e... Pra eles se prepararem pra esse... Pra vivenciar essa cultura completamente diferente como você vivenciou? Então, eu acho que assim... Não só o jogador, mas qualquer pessoa que vai morar fora, vai morar num país, né? Estrangeira, você vai... Né? E pra outra cultura, você tem que fazer de tudo pra absorver essa cultura, pra tentar aprender o idioma. Isso é uma questão que... Eu reparei... Toda vez que eu tentava falar japonês, mesmo falando errado, mesmo sem... Que assim, o domínio do idioma, as pessoas lá, os nativos, né? Eles gostam muito disso. Isso é um sinal de respeito, né? Você tá tentando, né? Se aproximar, você tá tentando aprender a cultura deles, você tá tentando se comunicar com eles. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante pra... Pro jogador, ou um trabalhador que vai, né? Mudar de país, que vai ter essa oportunidade. Que é uma oportunidade grande você conhecer um outro país. Você trabalhar... Pessoas diferentes em uma outra cultura. É você tentar absorver ao máximo. E eu acho que isso é um tremendo sinal de respeito. Você tentar se adaptar ao modo de vida, né? Do país que você vai morar. Você tentar se comunicar com as pessoas no idioma que elas falam. Eu acho que é uma coisa que as pessoas apreciam muito. E que no fundo, no fundo, vai facilitar muito a tua vida. Porque... Você tá num país que você não entende o que as pessoas estão falando. Você não entende o que as pessoas estão tentando passar pra você. É ruim. Você fica, né? Um pouco... Receoso de cometer uma gato. De... Né? Fazer alguma coisa errada. Então, acho que o... O máximo que você puder absorver da cultura. Aprender o idioma. É uma coisa que só vai facilitar a tua vida. Mas, e assim... Antes de ir pra lá. Qual dica que você dá também? Então, a mesma coisa. Estudar. Estudar, né? Né? Estudar. Procurar estudar ao máximo. Não só o idioma, mas também... Você tem que ser curioso sobre o que as pessoas gostam de fazer. O que as pessoas curtem. O que... Como que é o... É... A vida das pessoas lá. Como que você pode... É... Fazer também, né? Dar a tua contribuição. Eu acho que toda pessoa que... Todo estrangeiro que... Vai pra... Vai trabalhar... No outro país. Ele tem uma contribuição também. Pra dar... Ali, né? Aquela... Aquela comunidade. Aquela... Aquela... Aqueles... Aqueles... Seus amigos. As pessoas... Seus companheiros de trabalho. Você tem... Você tem... Alguma... Alguma mensagem pra transmitir. Também... Levar um pouco, né? Do... Do... Do Brasil, né? Uhum. Pra... Para as outras pessoas. Que é... Isso também é muito apreciado. Mas eu acho que se você... Estudar. Procurar entender. O que que as pessoas pensam. O que que as pessoas gostam. O que que você pode acrescentar àquela cultura. Eu acho que é... Muito válido. Que todo mundo gosta. Com certeza. Alexandre, muito obrigada. Por dividir sua experiência. Sua história aqui. No Café com a Leon Group. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu. É um grupo aí. Ajudando várias pessoas, né? Trabalho maravilhoso. E... Sempre que eu puder. Puder... Puder da minha contribuição. Estou aguardando aí a... A convocação. Com certeza. Convocaremos você outras vezes. Não só para o Café com a Leon Group. Como também para outros quadros, outros programas. Muito obrigada mais uma vez. Bom, se você curtiu esse conteúdo, compartilha com os amigos, com a família. Ele vai estar disponível não só no Spotify, como também no YouTube. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. Até para o próximo clique... Música... Legenda Adriana Zanotto